Angola e o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola assinaram em Roma um acordo financeiro avaliado em 28,8 milhões de dólares para beneficiar cerca de 60 mil famílias rurais nas províncias do Kwanzaa Sul e Willa. O custo total do projeto é de 38,2 milhões de dólares, incluindo o empréstimo de 28,8 milhões de dólares do FIDA, um cofinanciamento do Governo de Angola de 8,2 milhões de dólares e 1,1 milhões dos próprios beneficiários. O projeto tem como objetivo principal impulsionar a economia rural. O Administrador Executivo da Empresa Nacional de Diamantes procedeu nesta semana na província da Lunda Norte a entrega de credenciais de exploração mineira semi-industrial às cooperativas dos Conselhos Municipais da Juventude da Província, com a finalidade de serem realizadas atividades de exploração artesanal e semi-industrial de diamantes. A taxa de câmbio média do Kwanzaa mantém-se nos 165,92 para o dólar e nos 185,40 para o euro. Os preços do petróleo encerraram a sessão em baixa. O Brent desceu 1,52% para os 51,90 dólares por barril. As bolsas europeias encerraram a sessão em baixa, com os investidores a evitarem ativos de maior risco devido ao aumento da tensão entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos da América. As bolsas norte-americanas voltaram a encerrar em baixa devido às tensões entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. E aí E aí E aí E aí E aí E aí